Eu tenho um amigo, que por sinal era o pai de Eduardo Campos, Massimiano Campos, Massimiano Campos dizia uma coisa que eu sentia que ele não gostava de dizer, mas ele dizia, ele dizia assim aos amigos, pessoal é o seguinte, o problema é que nós temos talento, mas carreira tem doende, carreira é mais do que carreira tem doende, daqui a pouco pode acertar, acertar, acertar. Deixa o carro passar aí, porque ele está fazendo a propaganda dele aí. A gente está aqui no centro de Casa Amarela, o mercado público para lá, não sei se a câmera pode pegar esse registro aqui do mercado público, um giro aí, e está passando, vez ou outra aqui, o carro de som.